O vento sopra rosa em campo aberto Um mundo mais vazio que um deserto Os olhos não contemplam mais as cores E as marcas que imperam são das dores A noite não é mais uma criança Perdeu-se a inocência e a esperança Passado e futuro sem aprumo Destino se confunde no seu rumo Contracenar dois tempos O cara bem no antes e depois Na lei dos sentimentos A soma é pra dividir por dois Mas você foi e eu fiquei Na terra que plebeu não vira rei Não vou tirar você da cabeça Saudades Danilo cometa O teu valor é singular O amor está no ar Pra mim você sempre será A estrela a brilhar No meu coração tem o seu lugar Nossa amizade nunca vai se acabar No coração é o teu lugar Nossa amizade nunca vai se acabar Plantar para colher não é precoce Resumo de viver não é ter posse Existe o tempo certo da conquista Tesouro de valor não fica à vista Vou te levar pra sempre Nos versos das canções que Deus nos deu Poeta insistente Que nunca abandonou os sonhos teus Mas você foi e eu fiquei Na terra que plebeu não vira rei Não vou tirar você da cabeça Saudades Danilo cometa O teu valor é singular O amor está no ar Pra mim você sempre será A estrela a brilhar No meu coração tem o seu lugar Nossa amizade nunca vai se acabar No coração é o teu lugar Nossa amizade nunca vai se acabar No coração é o teu lugar Amizade nunca vai se acabar